Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mais um vlog raiz galera, pra quem não sabe, esse é o vlog raiz, eu acho que 34, 35, eu já não sei qual mano Mas enfim, tá aí na descrição, pra quem não sabe né, o vlog raiz, tem muita gente nova no canal É um vlog raiz onde eu converso com vocês, eu falo as novidades, as coisas que eu quero fazer E peço ajuda pra vocês, mais ou menos isso Falo o que e quando vai ter de vídeo, o que que vai ter de vídeo, o que que vocês preferem, falo que tem novidade Enfim mano, que não tem edição tá gente, então vai ser tipo, é meio cru assim o vídeo, beleza? Então se eu parar e respirar, tossir, é isso aí que vai ser mano Enfim, primeiramente eu tenho que agradecer ao Note, que me fez gravar esse vídeo meia noite e pouca Obrigado mano, na moral, obrigado de coração mano, nos donate ajuda demais mano, demais assim E enfim, tenta maneirar nos donate tá gente, por favor E uma coisa importante que eu queria dizer, tá rolando votação no canal Pra saber qual o jogo que eu trago pra vocês mano Se eu trago, vou até botar aqui que eu já nem sei mais mano E aí qual o vídeo que tá rolando aqui na minha comunidade mano É Minecraft Minecraft, uau É Minecraft Five Nights at Freddy, Among Us, Overcooked 2 ou Pristontail Brasil mano Aí vocês vão lá, vocês votem o que mais vocês curtem e tal, tá ligado? Tipo, ah eu quero ver muito Minecraft, então vota no Minecraft Ou então, hum, eu acho que uma livezinha de terror Então no Five Nights, tá ligado? Então vão lá na aba comunidades, votem que a live vai ser quarta-feira No dia que vocês estão vendo o vídeo, não vai ter live mano Por isso que tem esse vlog raiz aqui, falando um pouquinho Eu tô no Mozão, na Duda Inclusive eu quero saber se vocês querem um vlog na praia Que eu vou, se tudo der certo né Rezem por mim, aí se vocês não tem uma religião Sei lá, só me desejem sorte Que a gente vai sexta-feira mano, pra praia E volta no domingo Então tem dois diazinhos pra fazer um vlogzinho Da viagem lá, a gente vai pegar um buzão e tal Na casa da minha tia na praia Vai ser muito legal né mano Então, quem sabe eu consigo capturar um pouquinho desse Da câmera né, e tal Gravar um pouquinho pra vocês Vai ser legal né Comentem aí se vocês querem um vlog na praia Vlog na praia que eu digo tipo da viagem, tá ligado? Vlog da viaginzinha que eu vou fazer E mano Sem dizer que as lives estão sendo incríveis pra mim Enfim, vocês participam Não só com donate, mas com compartilhamentos Porque no final da live eu tenho tipo O que eu vou dizer pra vocês aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês entenderem O que eu estou dizendo Eu sempre tiro uma fotinho pra ficar De recordação de cada live mano Eu só acho a câmera né Por isso que é um vlog raiz mano Olha que insano a live de hoje mano Em termos de novos inscritos De quantidade de pessoas E quantidade de reproduções Olha ali ó 339 reproduções A live durou 2 horas e 15 6 novos inscritos E teve 33 dólares de superchat Que é quem dólar né mano Por mais que tenha doado 70 reais Converte pra dólar Enfim Bagulho insano mano Insano em termos de número assim Tá muito, muito bom O canal tá quase chegando Com 1 milhão de visualizações Então mano Se vocês ainda não viram muitos vídeos Bora maratonar o canal mano Que a gente tá chegando a 1 milhão de visualizações Vai ter vídeo especial Eu já deixo aqui pra falar também né mano Vai sair um vídeo também falando Mas eu faço aniversário dia 5 de fevereiro Então como todo ano eu peço né Eu falo também Tipo, se tu quiser me enviar uma cartinha por correio Me enviar algum presente Alguma coisa Mano, comenta aqui Tipo, Rafa Me passa teu endereço Eu quero te enviar uma coisa Mano, pode ser uma cartinha Tipo, um desenho mano Eu vou adorar receber Eu tô avisando agora Porque dia 5 tá aí né mano Daqui a 2 semanas Dá tempo de chegar Enfim Eu acho que eu vou fazer Eu acho não Eu tenho certeza que eu vou fazer uma live Do dia 4 Tipo, pra meia noite Eu vou comemorar em live meu aniversário Então se tu quiser fazer um donate também Guarda o dinheiro aí pro dia 5 de fevereiro Que é o meu aniversário Então, uma data muito especial Vai ter uma live especial de aniversário E é nóis mano Tô falando muita novidade aqui Então, quem perde os vlog raiz mano Eu tenho pena dessa pessoa mano Porque é muita novidade que eu tô falando Outra coisa que eu queria falar também pra vocês Eu falei do jogo Tá em votação pra quarta-feira Eu falei da live de aniversário Então, se tu quiser me enviar um presente também Comenta aí que eu vou enviar meu endereço pra você Né mano Senão vaza Daí chegam uns bagulho bizarro Mas enfim Dia 5 de fevereiro Não esquece mano Meu aniversário aqui do teu streamer favorito mano Teu youtuber favorito Amo vocês pra mil Enfim É isso mano Acho que eu já falei muita coisa Eu perguntei se vocês querem vlog na praia Falei pra vocês votarem na comunidade Falei que vai ter uma live especial de aniversário aqui Quem fala Falei que a gente tá chegando a 1 milhão de visualizações Pra vocês virem nos vídeos e olharem Assistirem que tem mais de 800 Quase 900 vídeos mano E gente Eu acho que é isso mano Falei as principais coisas Agora eu preciso dormir Porque eu vou pro mozão Esse vídeo vai ser postado de noite Hoje de noite né Porque não tô gravando no dia de hoje É um vlog recente Teve um react do LFM Hype Madara Então vai ver no canal aí Eu postei meio dia Tá top Top mano Assim ó Ainda bem que o Note me mandou Enfim Se chegou até aqui Comenta alguma coisa aí mano Legal pra mim Uma mensagem legal Sei lá mano Tipo Rafa Tu é muito legal Comenta uma coisa assim Que eu quero saber Pra saber se vocês chegaram até aqui mano E comenta outras coisas que eu falei mano Se vocês querem vlog na praia Se vocês assistem E tudo mais Beleza Enfim família Obrigado pra quem chegou até aqui Deixa o like Compartilha Mano Bora lá gente Compartilhar o canal com um amigo Chamar ele pras lives Vai ajudar demais Demais mesmo Mais que qualquer donate Mais que qualquer presente Esse vai ser o meu presente de aniversário Tagam dois Três Cinco inscritos Mano Bora militar Pra trazer gente Pra família o Nunes Mano Militar no bom sentido né mano Militar Essa é a palavra Era isso Deixa o like Valeu Falou Ziv